Tô falando aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, hoje finalmente sai o Pinhead, a DLC do Hellraiser, a gente já fez uma livezinha hoje à tarde jogando com ele ali e tudo mais, peguei algumas partidinhas interessantes com ele, inclusive a partidinha final antes da minha internet, minha internet não né, a minha energia simplesmente cair, mas deu pra finalizar essa partidinha por completo e eu vou editar ela e manter a minha internet. Agora pra vocês aqui no canal, beleza? Bom, vocês já tão vendo que saiu os novos rankings aqui em cima de mim né, vocês tão vendo que eu tô iridescente 4, os rankings tão funcionando basicamente como os rankings antigos tá, o ouro equivale ao roxo, o prata equivale ao verde e o iridescente equivale ao vermelho mesmo tá, então basicamente se você está no roxo né, vamos dizer assim que você está no ouro, você tem então 4 tipos de ouro né, você tem o ouro 4, o ouro 3, o ouro 2 e o ouro 1. Você upa de elo basicamente do 4 pro 1, certo? Então você vai upando 4, 3, 2, 1 e vira iridescente, 4, 3, 2, 1 e chega no ranking máximo que seria o iridescente 1, perfeito? Bom, então é isso, eu fiz uma partidinha tentando buscar o adept com ele neste videozinho que vocês vão ver aqui, infelizmente não peguei, mas foi uma partida muito, muito boa, onde eu fiz ótimas jogadas com a corrente dele e a princípio eu não achei ele um killer grandes coisas mano, tem que jogar um pouco mais com ele pra testar aí, beleza? Temos aqui então o gancho do tormento, presente da Dora, um perkzinho dele basicamente aí pra dar uma atrasada na partida, cada vez que eu engancho o sobrevivente num gancho especial que o Pinhead tem, certo? O sobrevivente que é salvo desse gancho especial, ele ganha o efeito hemorragia e dilacerado e também ele ganha 8% ali no nível 2 pelo menos de penalidade pra se curar, pra reparar e tudo mais, até que ele seja totalmente curado. Basicamente o perkzinho pra dar um slowzinho na partida aí em questão de cura e um pouquinho de reparo também. A gente tem esse segundo perkzinho dele, que na minha opinião é o perkzinho mais meta dele, que é o impasse, certo? Cada vez que o sobrevivente termina um gerador ou um gerador, né, é terminado na partida, o outro gerador que tiver mais avançado, ele simplesmente é trancado pela entidade por 20, 100 segundos, isso nível 2. Mano, esse perkzinho com o Rin deve ser uma delícia, velho, tem que testar esse perkzinho com o Rin. E a gente tem o último perkzinho dele, que é o feitiço brinquedinho. Quando você engancha o sobrevivente pela primeira vez, ele fica amaldiçoado e o feitiço brinquedinho é ativado em um totem simples. O sobrevivente amaldiçoado sofre do efeito de estado alheio, ou seja, pra quem não sabe o que é o estado alheio, simplesmente o sobrevivente não ouve o raio de terror do killer, ele está alheio na partida, ele não vê o raio de terror do killer, não escuta o coração batendo, certo? Então ele fica nesse estado, mano, até que ele tire o totem e só o sobrevivente afetado, não é só o sobrevivente amaldiçoado que pode tirar esse totem, ele vê a aura desse totem dentro de 20 metros nos primeiros 90 segundos, é basicamente isso, certo? Bom, então é isso, espero que vocês curtam a partidinha, não esqueçam de deixar o like se precisar do comentário, segue na Twitch pra não perder as próximas lives, pessoal, que as liveszinhas foram show de bola, né, teve uma partidinha contra o Mauserio que talvez eu mande pro canal, tem que falar com ele se ele deixa eu usar o VOD dele. E também teve uma raidzinha do Hard lá, valeu Hard, um grande abraço a todo mundo aí, fiquem com a partida, valeu, falou e eu, fui, tamo junto. Acaba que vai ficar um pouco ruim, né, mas eu não era o cara de dar reverso pra lente, então pra mim não vai mudar muito. Ok. Mapinho interessante, cara, não é um mapa grande, é um mapa que dá pra ter visão dos sobreviventes. Isso aqui é um looping forte. A mina passou por trás. Boa. Tem um cara fazendo o gem ali? Tem. Já vamos acertar esse maluco aqui. Não, tá muito longe, eu vou pegar esse cara que correu pro meio do nada, que não faz sentido. Se ele é outro lá, já tá muito longe. Olá, tio, olá todo mundo. Calma aí, parceira. Vou deixar todo mundo hitado, cara, todo mundo machucado. É nice. Tem palete aqui? Ah, peguei ela, mano. Nice. Nice, 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 nice. Boa, 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 bela jogada, bela jogada. Isso, já teleportou pra cima do gancho já, velho. Como eu tô fazendo adept, cara, eu tenho que quebrar pala, eu tenho que quebrar gem, tem que fazer muitos pontos. Alguém voltou pra cá? Acho que alguém voltou pra cá, hein. Não, não voltaram, não. Ok. Olá, Nia. Boa. Ah, então, esse é o efeito do poder dele, basicamente. Fica pegando umas... Ah, mano. Bateu numa folhinha ali, velho. A mina tá meio desesperada. Boa. Tinha mais essa mina aqui, velho. Ok. Só pra acertar o poder dele, mano. Acertar o poder do killer também contribui muito pro adept. Vou botar ela nesse gancho aqui, ó. O que você achou dos nerfs no Pinhead? Achei muito desnecessário, cara. Ele não é um killer OP. Bem longe, cara. Bem longe de ser um killer forte. Pelo menos até agora eu não tô achando isso dele. Quebrar esse gem. Se eu conseguir, é claro. Ok. Quebrar essa pallet. Será que alguém passou já? Não, ninguém voltou pra lá. E tinha gente fazendo esse girador aqui, né. Ó. Eu ouvi de longe. O girador tá meio... Pouco avançado. Ah, tá aqui. Sai. Tem gente gemendo ali, velho. Vem cá. Ah, mentira que eu tinha DH, velho. Toma de novo. Usa teu DH aí pela terceira vez. Eu tô ouvindo alguém gemer aqui, mano. O cara deve ter vazado. Botar esse cara aqui. Até que tá dando bons ganchos aqui nessa... Nessa partida, velho. Tô... Conseguindo acertar uns ganchinhos legais com ele. Os caras voltaram aqui pra cima? Não. Ok. Então é uma partida... Relativamente tranquila. Tô na cheque. Nossa, eu peguei o cara ainda, velho. Ah, se eu tivesse com a Dom que deixa machucado... Eu conseguiria chegar nessa pallet ali e derrubar ela. Tinha distância. Tem esse DH? Aqui não tem a pallet God aqui, né. Aqui não é God, na verdade, né. Eu acho que ela tem DH. Tem. Tem. Beleza. Tiraram o meu Totem. Estão usando a caixa. Calma, calma que eu já vou na caixa. Draga. Mina conseguiu usar a caixa. Conseguiu não, né. Pera aí. Não é. Ela conseguiu sim. Pera aí. Nice. Ah, que jogada linda, Gigão. Caralho, velho. Masterizou o Killer. Agora vai. Só que não. Nice, velho. Engraçado que a pallet tá com nova textura, mas quando quebra fica como a antiga. Eu não percebi isso, velho. Olha só. Vamos ver qual é que é a da pallet quebrada, então. Tem uma que não é dropada ou não. Ah não, já quebrei essa daqui. Alguém correu por aqui. Ok. Nossa, aí tu me ajudou muito, filha. Aí tu me ajudou demais. Ô Bia Padilha. Eu acho que eu não chego ali em cima. Dá aquela volta toda. Salvaram. Eu tô com o Mori Rosa, né. Verdade. Tô com o Mori Rosa. Só que talvez se eu usar o Mori eu não consigo os dois Pip, velho. O cara só... O cara só caiu mesmo. O cara só foi aqui. Ele subiu de novo? Ele subiu de novo. Não tenho visão, cara. Só tenho marcas. Deixa eu quebrar esse VG logo aqui, mano. Tô vendo muitas marcas, mas não tô vendo sobreviventes. Aqui estão vocês. Vem cá, minha linda. Toma. Não vou tentar um gancho aqui, mano. Ela tem life? Não. Se ela tivesse, seria uma jogada God. Acho que voltaram pra aquele gerador ali em cima. Ok. A corrente puxando ela, velho. Tipo, não, vem aqui. Não vai fazer body block. Ela tem DH, né. Não, não tem não. A corrente dizendo aqui, não. Vem cá, Feng. Deixa os dois tretar ali. Sai daí. Ok, mano. 5 gen up, velho. O que vocês estão fazendo da vida de vocês, cara? Oi. Deixa eu tentar dar um gancho nessa mina aqui. Tô com coceira, velho. Pera aí. Tô na minha caixa, tô na minha caixa. Larga a minha caixa, velho. Você abriu a caixa. Eu posso. Tiozão, obrigado por follow. Ah, tá. Eu tentei um hit. Eu tentei. Eu tentei fazer uma jogadinha. Meio merda aqui. Não foi muito boa. Ok. Toma. Mano, ia ser uma jogada linda, velho. Puta de sacanagem, cara. Que não pegou essa corrente. A mina passou um segundo atrasada, velho. Será que voltaram pra lá? Acho que não, né? O pessoal tá mongando nesses genes aqui, na moral. Tá. Ia ser uma jogada linda também. Eu só não peguei essa mina ainda porque eu tô tentando fazer uma jogada bonita, cara. Já que tem 4 gen up, dá pra dar uma brincadinha, né? Essa mina tem DH, tem que lembrar. Muito forte? Ok. Dá pra mementar? Não. Isso daqui é streamer, velho. Acho que eu vou mementar o streamer, hein. Eu vou botar no meu gancho aqui, velho. Talvez isso conte o bom um pouco mais pros dois pips. E eu vou quebrar aquele gerador ali daqui aqui. Desce. O Fablita tá aí, tá? Desde o começo da live. O Fablita é fã número um, velho. O ElinLM, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Cadê o cara que salvou, mano? Eu não quero tonelar essa mina aqui, hein. Se bem que é streamer. Opa, o gerador terminando aqui. Obrigado pelo sedex. Quase. Há um bambuzo agora. Há um bambuzinho aqui, hein. Um bambu. Tá, vamos mementar só o streamer, vai. O resto eu vou botar no gancho. Vai. Só o streamer. Vai pro... Pro abismo, mano. Tchau. Leva, leva que é teu. Leva que é teu. Olha, esse mori dele é muito bom, velho. Na moral. Pode dizer que o killer é esse, que o killer é aquilo, mas o mori dele é sensacional. Bora. Bora, 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 bora. Nossa, pegou ainda, velho. Pegou ainda, meu parceiro. Ih, tá muito lenta. Tá muito lenta. Essa mina eu posso mementar, né. Não, não posso. Os caras... Eu não sei se eu boto essa mina no gancho, porque eu acho que a outra não vai querer salvar, velho. Eu acho que a outra não vai querer... Eu vou tentar fazer uma isca, vai. Eu vou deixar essa mina no chão. Tentar achar a outra guria, cara. Já pega mais um gancho em cima dela, já. Nada, será que a mina tá aqui embaixo? Caralho, a mina tava aqui embaixo mesmo, velho. Ah, não, mano. Tô não meter um... Um coisinha gameplay, velho. Ok. Ela tem life, né. Ah, eu ia pegar através da janela. Nossa, que jogada gote. Ah, ela tinha DH. Nice. GG, velho. Eu ainda posso dar um mori. Eu poderia fazer um vídeo foda agora com essa partida pro canal. Mas eu vou enganchar essa mina pra tentar garantir o adept, tá. Mas eu poderia finalizar agora esse vídeo com um mori linda. Bora. Espero que eu tenha pegado o adept, mano. Fiquei todos os ganchos, basicamente. Quebrei gerador pra caramba. Os caras não fizeram muito gem. Bati pra caramba nos caras. Acertei poder pra caramba. Eu quero meu adept, hein. Quero meu adept. Tchau, tchau, tchau.